Salve, salve pessoal, tudo certo? Estamos aqui chegando com mais uma entrevista especial no Motorsport Business, nosso segmento de negócios aqui na Motorsport TV Brasil. Eu, Carlos Costa, na companhia de Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN. Abrindo para geral, a gente recebe hoje uma convidada muito especial, Juliana Grimberg, diretora de marketing para não-alcoólicos da Ambev. É isso, Juliana? Seja bem-vinda. Exatamente, obrigada pelo convite. Hoje a gente traz a Juliana para falar também de um lançamento, uma série especial para o fã do esporte ao motor, em decorrência da carreira de Ayrton Senna, nesses 30 anos da morte do Ayrton Felipe. Temos a série Senna na Netflix, com a participação inclusive no Guaraná. Queria que você já mandasse a primeira pergunta e seu salve. Obrigado, obrigado, Carlos. É um prazer, Juliana, estar contigo aqui no Motorsport Business. Eu acho que ficou muito clara a associação, aliás, é uma pergunta técnica. A gente se refere à associação da Ambev, a série Netflix, ou pode usar Guaraná, embora seja um produto, a gente aqui aprende também com as pessoas que vêm. Pode usar, sim, é uma marca da Ambev, mas a uma associação, ela é 100% com Guaraná Antártica. Então, vamos lá, Guaraná. A gente viu em São Paulo, por exemplo, não sei como foi no Brasil, a gente andava e via Guaraná, é Coisa Nossa, né? Coisa Sua, Coisa Nossa, Coisa Nossa, série Netflix e tal. Como que foi essa união da marca a uma série? Quando começou isso? Porque eu acho que, por exemplo, num Brasil que tem essas novelas, é muito comum ver marcas dentro de um roteiro, mas em série isso é menos como ainda mais uma série de um grupo como Netflix. Como funciona? Essa conversa, assim, já começou tem bastante tempo, tanto que Guaraná, né, vocês viram, já lançou hoje, então eu posso falar, né, tá dentro da série, faz parte ali da série, então ela já começou há algum tempo, mas a relação, ela aconteceu tanto com Netflix quanto com Senna Brands, porque a ideia não era fazer alguma coisa só dentro da série ou só com a série, a ideia era fazer alguma coisa que tivesse a relação com Ayrton Senna, com Senna, né? A gente começou uma campanha, inclusive, lá em maio, né, quando começou ali os 30 anos do legado, então essa conexão, eu falo que ela foi de duas partes ali, de Senna Brands junto com Netflix, então foi um ano importante onde a gente começou a trabalhar essa associação de Guaraná Antártica com Senna já desde o começo do ano, e ela agora tem uma participação, né, envolve a série também, a gente tem campanha que a gente traz, a gente aborda o Senna através do Leone, através da série, né, então foi uma coisa ali conjunta, e ela foi, é quase que a gente fala natural, mas natural por quê? Não é simplesmente colocar Guaraná ali na série, né, ou tá ali de forma como a gente vê formato publicitário comum, talvez não tanto com Netflix ou com série, mas como a gente vê em novela, como você falou, por exemplo. Então a história de Guaraná Antártica com Senna, ela é uma história real, ela é uma história que aconteceu, então se você conversa com a família, se você conversa com o Galvão, né, ou com jornalistas que eram ali amigos do Senna, os amigos do Senna, ele tinha uma relação muito forte com essa marca. Acho que tem registro fotográfico, tem uma foto histórica. É, 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 uma foto linda dele. Comendo. Exato. É, então ele tinha, realmente ele gostava muito da marca, né, era o refrigerante preferido dele, e o Guaraná Antártica, a gente tava falando isso agora aqui, ele tem uma associação muito forte com o Brasil. Total. Então, quando ele viajava, e ele não só morou fora, mas como passava temporadas longas fora do Brasil, ele pedia pro Galvão, pedia pra família, pedia pra mãe levar na mala Guaraná Antártica. Então, é muito legal que, assim, era uma marca, né, um produto e uma marca que fazia ele matar a saudade, se sentir em casa. As pessoas costumam falar isso do feijão, né, então o Guaraná pra ele era um feijão. É, comida, né, quais são as coisas que te remetem, e a gente fala que, assim, o Guaraná, ele tem gosto de casa, e quando você tá fora do Brasil, né, é o brigadeiro, é o pão de queijo, é o arroz com feijão, e é o Guaraná Antártica. E é muito legal que, assim, é o Guaraná Antártica, né, esse é o Guaraná que remetia, né, pra ele essa sensação e essa sensação de estar em casa, né, uma forma de você se conectar com o Brasil, mesmo estando tão longe. Então, essa história verdadeira é que impulsionou a gente também a fazer essa parceria, porque é algo natural, né, então não é simplesmente você pagar alguém pra novela, ou fazer uma publicidade num modelo um pouco mais tradicional, vamos dizer assim, né, é uma história verdadeira, então essa conexão existiu. Então é muito mais natural, né, isso acontecer quando realmente é baseado numa história real mesmo. Do ponto de vista de narrativa, eu tava pensando, foi talvez até fácil fazer tudo isso, porque é algo que realmente aconteceu, né? Exatamente, assim, é verdadeiro, né, a família conta essa história, o Galvão, a gente fez algumas, alguns conteúdos, algumas ativações de marca, que ele, que ele conta isso, e ele fala, minha mala ia super pesada, porque imagina, você levar... 10 dias de dica. É, então ele fala, minha mala ia super pesada, eu tinha que colocar um cantinho ali das minhas roupas, porque eu tinha que levar, e tinha outras coisas, né, o Galvão fala que ele levava também, fita cassete do programa da Escolinha do Professor Raimundo, que também era um negócio, na época, super icônico, assim, e eram as coisas que faziam ele se sentir em casa. Uma coisa que eu acho interessante é, o Senna tem alguns registros que ficaram memoráveis, antológicos, e alguns associados a marcas, que de fato ele trabalhou como publicidade. Então, por exemplo, existe uma foto muito histórica dele numa moto, que no caso é uma Ducati, tinha um carro Audi, o Banco Nacional, o Banco Nacional, nem se fala, o que que você fala, a Tag Heuer, né, o relógio, mas é uma pergunta que a minha memória não pode me trair, mas eu acho que ele não chegou a fazer campanhas, né, era realmente um gosto pessoal, essa é uma campanha realmente do legado Senna, de uma validação da família de falar, olha, realmente isso existe, não é uma história, é isso? É isso, é, Guaraná Antártica chegou a patrocinar o GP do Brasil, mas não era uma associação publicitária ou comercial com o Senna na época, né, então era, tinha uma associação ali com o GP, então você também tem fotos dele no pódium de 91 e de 93, que você tinha agora na Antártica. Ah, que legal, não lembrava disso. É, tem a de... Tem o banner atrás do pódium. Ah, no pódium. Então, a de 91, a marca ainda não era esse formato que a gente chama, que parece um para-brisa, né, não tinha ainda esse, então era uma marca que você via, era vermelho com branco. E meio, acho que escrito, né, na Antártica. Escrito, é, é. Então, no de 93, você já vê esse formatinho. Ah, legal isso. É, então tinha ali uma, né, a Guarana tava ali nesse ambiente, mas não era de fato uma relação comercial naquela época com o Senna. E a gente, foi engraçado que a gente, você entende, uma das primeiras reuniões que eu fiz ali com o Senna Brands, tava a Bianca Senna, a Ana Simões, e a gente falou, nossa, mas era pra ter acontecido isso há mais tempo, né, assim, então, assim, é tão natural, é tão óbvio, assim, essa relação, que a gente fala, nossa, o que bom tá acontecendo agora, mas podia ter acontecido antes, né? Quando você manda uma pergunta, eu vou fazer uma pesquisa, vai dar um pódio. É, se citou o Galvão, eu queria perguntar como é que foi essa produção prévia, né, essas pessoas, esses personagens históricos com quem, porventura, você ou a equipe teve a oportunidade de trocar ideia pra fazer a construção dessa narrativa, que por mais natural que seja, tinha que falar com as pessoas, inclusive da própria família, né? É, é, o Galvão, acho que foi uma pessoa super importante, né, ali na vida, na trajetória do Senna, né, viraram amigos, de fato, então, pra gente era importante ter alguém, além da família, obviamente, mas que vale dar se pudesse contar, alguém que viveu, né, que assim, vamos pegar alguém que realmente levou na mala, né, ali o Guaraná, alguém que viveu aquilo, então, ter o Galvão com a gente também foi super importante pra gente trazer um pouco dessa, dessa verdade, né, dessa história. Uma coisa que me interessa muito é quando é desenvolvido um roteiro, chega pro cliente onde vai ser a inserção da marca, como, entendeu, é, como, não é no ponto de vista de uma interferência do cliente, não é isso, mas de falar, pô, é isso ou não é isso, como que é? A produção é totalmente independente de Golan e Netflix, né, então, a gente, obviamente, tem algumas discussões, mas, é, passa alguns guidelines e eles, né, dentro do roteiro, dentro da narrativa, é que trabalham a forma como a marca vai ser inserida, de uma forma super natural, é super verdadeira. Claro, não é assim, eu vou pegar o Prost, mas antes eu vou tomar o meu Guaraná, né. É, eu acho que, então, e eu acho que pra própria Netflix e pra Golan também, é, foi uma parceria fácil, porque é isso, é fácil de inserir, é, né, é verdadeiro, aquilo aconteceu, de fato, eu tava ali, então, acho que foi, foi, foi muito tranquilo também esse, esse processo. E identifica muito com o Brasil, né, eu acho que isso também é um link legal da marca e do personagem da série. Exato, porque tem marcas ali que tinham uma relação, né, com ele, mas não são marcas genuinamente, né, brasileiras, marcas que estavam, às vezes, no Brasil, outras que nem estavam no Brasil. As próprias que eu citei. Na época, mas, é, Guaraná Antártica, não, tem uma, um sinônimo de brasilidade, né, então, que tem muita conexão, assim, com o que o Seno Senan tinha uma conexão muito grande, assim, né, um patriotismo grande, assim, um orgulho, né. Sim. E a série conta muito isso, né, de como foi difícil também pra ele, como um piloto brasileiro, né, conseguir tudo que ele conseguiu. Eu perguntei lá atrás como é que partiu, quando partiu, você comentou até que há algum tempo, e claro, a gente sabe, essas produções levam muito, muito tempo, teve a pandemia que retardou algumas coisas, alguns processos, mas como é internamente na Ambev, assim, você citou a Sena Brands, como foi essa, assim, eu sei que absolutamente tudo você não pode falar, mas a Sena Brands procura o Guaraná, era um brainstorming da Ambev, gente, e o Seno, hein, olha essa foto, como que eu ouvi dizer que vai ter uma série, como que é? Eu acho que a gente já ouviu conversas de bastante tempo, assim, tanto com o Sena Brands quanto com o Netflix, então, nem sei te dizer, assim, eu acho que foi algo... Orgânico mesmo. É, natural, se foi, né, um ou outro, assim, aí as pessoas se conhecem, né, tem as conexões. Já havia uma atração independente à série, que é o que você falou com a Sena Brands e outras ações, e isso aí tem que surgir. É, eu acho que aí começa uma conversa com a Netflix, era pra Guaraná, assim, não tinha possibilidade de ser uma coisa assim ou outra, sabe, era o conjunto das duas coisas, então pra gente era super importante ser uma parceria que não fosse só a Netflix, se não fosse só a Sena Brands. Então, nem sei te dizer quem foi o primeiro. Quando eu vi, a gente já tava ali, nesse ecossistema, super funcionando muito bem, então nem sei, olha, foi, partiu dali, acho que era algo tão potente, tão natural, que... E aí, parece isso, foi uma coisa meio orgânica, a gente tava ali, nem sei de dizer qual foi o detalhe ali de onde partiu. Você tinha feito uma pesquisa, quer mandar a pergunta já, ou...? Não, 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 não chegou aí na pesquisa, eu pedi pelos nossos universitários, por partes. É porque eu acho, ela citou duas corridas, que existe uma foto histórica no GP do Brasil, que eu não sei se é exatamente com o Guaraná ao fundo, que talvez... Porque é uma coisa que quem gosta de Coeira sabe que essa foto é uma foto histórica. Então, eu tô procurando pra ver se tem, porque se tiver, eu vou até te falar qual que é a magia dessa foto, esportivamente falando. E é 1,91 ou 1,93, porque o Sena está no pódio, nos outros, ele não chegava ao pódio. Ah, e com certeza esses dois pódios, a gente tava lá. Mas com visuais um pouquinho diferentes, você vai ver que foi exatamente nesse período aí que teve uma mudança ali no... Já estão pesquisando. Mas eu queria aproveitar até a foto, ou o momento icônico, melhor dizendo, que o Felipe menciona aqui, pra te perguntar como é que foi pra você esse processo todo. Porque a gente tá falando de um personagem suportivo e icônico do Brasil, que transcende até a Fórmula 1, né? Isso que é legal, eu acho, do Sena, porque pra gente que trabalha com jornalista especializado, você falar de piloto, de equipe e tudo mais, é algo natural. Mas o Sena, ele meio que transcende pra qualquer tipo de pessoa que acompanhou ele na época em especial. E também agora, imagino que a série tenha também o objetivo de trazer um novo público. Mas pra você, como é que foi aí pra equipe da Ambev? Olha, eu vivi o Sena, né? Assim, quando o Sena morreu, eu tinha 12 anos. A gente nasceu, acho que no mesmo. Então... Eu sou de 81. É, eu sou de 82. Então, eu tenho muito essa memória, assim. Viva na memória. É, assim, e eu lembro, assim, onde eu sentava na minha casa, onde meu pai sentava, e era uma coisa bem do domingo de manhã. Eu lembro que eu ficava naquelas cadeiras de balanço antiga, lembra? Que tinha com aquela telinha. Sim. E eu tenho muita memória, assim, das corridas, assim, dos domingos de manhã. Então, pra mim, tinha uma memória afetiva muito grande, assim, de quem viveu. Eu lembro muito ali de maio, de quando aconteceu o acidente, sabe? E eu falo que a única coisa que ajudou, assim, a não deixar essa memória tão pesada foi o Tetra, né? Que veio depois ali em julho. É, então, pra mim, obviamente, quem viveu tem um significado muito especial, assim. É uma cicatriz compartilhada, né? É, é. Então, assim, ter vivido, assim, ter visto a grandiosidade de tudo que ele foi, é, acho que tem um significado especial. Mas o meu time, que tem gente que não viveu, gente que nasceu... Sim. É impressionante como também tem, sabe? Esse significado, assim, também é uma lenda, é um herói. É, mesmo pra quem não lembra, pra quem não tem essa memória viva, né? Inclusive, a gente tá vendo muito adolescente, pessoal mais jovem, idolatrando muito. Muito, sim. Sabe o que foi curioso? A gente fez uma, por um período, uma exposição ali no Ibirapuera. E eu lembro, na véspera de inaugurar, eu tava lá, e eu lembro que passou um grupo de crianças, assim, de uma escola, sabe? Que estavam ali visitando o parque. E aí as crianças olharam e começaram a cantar a música, ou tantam, tantam. Você, crianças... Tipo, da onde veio isso, né? Aí você olha, falando assim, olha que loucura, né? Assim, realmente é tão forte, assim, foi espontâneo, sabe? Se passaram ali do lado, tinha algumas fotos, só de repente você vê as crianças cantando. Então, assim, é um... Assim, realmente, assim, o legado que ele deixou... Ele tá muito vivo, tá tão vivo pra quem realmente nem... Pra quem nasceu, né, depois. Então, eu falo que foi um significado... Tem um significado maior? Tem. Mas eu vejo o meu time todo, assim, super emocionado, super feliz de trabalhar, assim, com a lenda, realmente. Deixa eu te fazer uma pergunta pessoal que vai de encontro a isso, né? Eu sou de 81, que eu sou de agosto. Então, quando ele faleceu, eu também tinha 12. E aí, quando eu comecei a cobrir Fórmula 1 em loco, a minha primeira corrida foi spa, mas não veio ao caso. Mas a primeira oficial, porque eu era interino. Quando eu fui oficializado como repórter Fórmula 1, a minha primeira corrida foi em Imola. Então, caramba, foi em Imola só. E aí, eu fui pra Tamureno, aí tem o Memorial. E assim, eu era o meu herói. Sim. E óbvio que quando você acompanha tanto, 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 o seu... Eu tava com a gente, tava gostando antes de você chegar. O seu olhar vai se anestesiando um pouco, porque virou trabalho. E aí, é muita homenagem. Umas são mais sensíveis do que outras. Você parece que tá uma fantástica. O Hamilton guiando em Interlagos. A gente tava lá. Foi maravilhoso. Mas tem outras que vão ali num fluxo e tal. E era mais ou menos perto dos 10 anos do acidente. É, eu fui em 2005. Então, eram 11 anos, né? E aí, o que eu queria te perguntar é... Existem momentos muito especiais, muito emotivos e outros, mas trabalho. Qual foi o momento... Esse momento emotivo. Esse momento, putz, o que te mexeu mais com você? Eu não quero dar exemplos pra não te sugestionar, mas... Assim, uma experiência que você fala... Caramba, não é ele estar aqui, mas eu senti Ayrton Senna, entendeu? Teve alguma passagem dessa? Nossa, teve algumas, assim. Eu acho que uma foi escutar da Bianca Senna na primeira reunião que eu fiz que ela tava. Escutar dela a história do Senna e a conexão com o Guaraná. É muito diferente você escutar de alguém, assim. Escutar dela, assim, foi, acho que, um momento bem marcante, assim. Sentar ali na mesa e ver ela falando. E eu acho ela super parecida, assim. Não, é surreal. Eu ia falar isso. Bruno Senna, uau! É, então, ela falando, assim, além de, né, obviamente, assim, a fisionomia, né? Sim, a questão genética. É, e a gente tava ali no escritório deles também, onde você tem lá a réplica do carro, então, aquele momento foi o momento que eu falo, nossa, assim, o olho encheu de lágrima. É, e eu acho que tiveram outros momentos também, quando a gente começou a discutir a campanha, quando a gente foi lá e falou, imagina ter esse capacete na esfera, a grandiosidade. Quando você vê a potência, assim, sabe, dessas iniciativas, assim, das ideias, acho que teve, houveram muitos momentos, assim. E esses momentos não era só isso, não era só quem viveu, assim, o meu time inteiro, assim, sabe? Nossa, colocar o capacete do Senna na esfera de Las Vegas, assim, fazer uma homenagem desse tamanho. Então, a primeira vez que você recebe a ideia, né, e você lê, assim, a gente tem a CPB, a nossa agência, é a agência que trabalha com Guarana Antártica. E o André Cassu é o sócio, ele é criativo, assim, acho que a primeira vez, quando ele manda um roteiro, um texto, assim, e ele é muito bom, né, pra escrever o texto, toda vez que a primeira vez que você lê o texto, acho que você tem essa, sente essa... Impacto. Esse impacto, essa emoção. É interessante isso. Eu queria aproveitar até o gancho pra falar, te perguntar de personagens. Você citou a Bianca antes, a gente falou do Galvão. Então, com quem que você conseguiu, assim, trocar uma ideia e tornou também essa experiência muito conectada ao Ayrton? Olha, eu falo que a Ana Simões, que veio aqui, né, que se amou ali de Senna Brines, eu falo que eu acho que eu falei tanto com ela nesse ano. Tanto, eu falo, tinha dias que eu falava, Ana, assim, a gente, eu falo mais com você do que com a minha família, assim. A Ana foi uma super parceira, assim, acho que Senna Brines foi muito parceira. Então, não tem como a gente retratar ou falar de Senna, da história, sem ter todo esse envolvimento. Então, tanto a Ana, quanto todo o time dela, assim, a gente teve um envolvimento muito grande. O Galvão também, o Galvão foi um parceiro super importante. O Gabriel também, o Gabriel Leone também, a gente fez uma parceria com ele também. Além da série, ele fez alguns conteúdos, algumas coisas pra gente também. Impressionante o jeito que ele aprendeu a falar, que nem o Ayrton. Especialmente em inglês, cara. É, assim, a parte em inglês é igual. Porque eu acho que isso é curioso, porque, por exemplo, o Nick Lauda. O inglês do Nick Lauda é muito particular. Quando alguém consegue fazer, você sente o Nick Lauda. Então, assim, ele conseguiu pegar em inglês, mais do que em inglês. Mas é muito legal, assim, ver ele, a gente, né, um dos filmes que a gente lançou, que a gente usou nesse período da campanha, tem o Senna narrando, falando, né, de uma corrida. E a gente foi regravar o Gabriel. E ele encarna, assim, o personagem, e ele consegue retratar o Senna, assim. Então, era durante uma corrida, né? Então, a primeira vez ele gravou, aí não, vou gravar de novo. E aí ele faz o movimento como se estivesse com o carro andando, assim, sabe? E aí depois você vai comparar os dois áudios, você fala, meu Deus, é muito parecido, assim. A voz, né, a forma como ele conseguiu retratar, assim, é incrível, assim, impressionante, assim. Eu te perguntei essas coisas da emoção, porque eu costumo dizer que tem três situações que eu acho que você sente o Senna. Uma é o carro, é a McLaren, que no evento estava lá, e não tem como você não falar. A outra é o capacete. Assim, o capacete você pode ver mil vezes. Quando a gente fez um especial na SPN, no dia 1º de maio, que o Cid Mosca, o Alan Mosca, o Felipe do Cid, levou o capacete. Estava numa embalagem. Quando você abre e puxa, cara, eu chorei. Cara, 100% acostumado. Nossa, agora você falou, eu lembrei de uma, que essa também é de chorar. A gente não conseguiu trazer aqui hoje. Mas uma das coisas que a gente fez foi um capacete, que ele tem uma tecnologia de condução óssea, e a gente colocou alguns áudios originais do Senna. E você encosta a testa no capacete. Isso é uma voz. E você escuta o Senna falando. E a gente fala, escuta, mas é... Imagina. Você escuta, mas ele não é... Então, você põe a mão assim no ouvido, e você encosta, e você vê que o som vem dali. Então, é como se ele estivesse falando com você. E são áudios originais, né? Que a gente selecionou junto ali com o Senna Brands. E é esse, assim, a primeira vez que essa ideia veio ali da CPB, de fazer, né? Como trazer essa tecnologia, que é uma tecnologia que existe, mas nunca foi aplicada ou colocada num capacete. E a primeira vez que eles falaram dessa ideia, e eles trouxeram um vídeo, que eu acho que era o Marcão, que é um dos sócios, também estava em Portugal. E aí ele manda, assim, a... Nem era o capacete, era só uma ideia de capacete, porque depois a gente fez com o CID também, o capacete. Era só uma ideia, só pra mostrar como que funcionava a tecnologia. E a gente se emociona só de ver ele colocando, porque você vê a emoção dele, sabe assim? Isso foi aqui no Brasil? No Brasil. A gente, na exposição que a gente fez no Ibirapuera, o capacete estava lá, então as pessoas podiam entrar na exposição, via algumas fotos, curiosidades, tinha um vídeo do Galvão, e no final tinha o capacete, e aí você podia encostar a cabeça no capacete. Fechar com chave de ouro. É, é. E a gente mandou pra, enfim, pra algumas pessoas também, né? Esse capacete, pras pessoas viverem isso, assim, é um negócio, assim, super emocionante. Não, é, você pode ver mil vezes, você pegar, assim, você vê a distância, é legal, bonito, bonito, mas se você tem esse momento, de em algum momento chegar muito perto, ou isso, segurar, e a terceira é o Prost. Assim, eu entrevistei o Prost algumas vezes, não tem como você não estar na frente do Prost e sentir o Ayrton. Eu acho uma conexão poderosa. Assim, você sabe o que eu penso do Prost, eu sempre achei ele um dos mais subestimados da história, eu acho o Prost gigantesco. Aliás, ah, não, não, isso eu acho que é de um outro, eu ia perguntar se vocês fizeram alguma coisa com o Prost, mas acho que foi um outro player. Juliane, eu queria te perguntar da Esfera. A Esfera foi uma ação Antártica? Ou foi um... Foi Antártica? Foi Guaraná Antártica. Como é que é negociar lá fora? Porque, assim, primeiro uma pergunta técnica que eu não sei, o Guaraná Antártica exporta? Tem lá fora do Brasil? Tem, tem. Tem fora do Brasil, se eu não me engano, são mais de 50 países, assim, que a gente está presente. Ainda é muito forte para a comunidade brasileira, desses países, alguns países até maiores do que outros, mas era menos com o intuito de estar lá em Las Vegas, porque agora na Antártica está lá vendendo, mas a Esfera é a maior tecnologia de audiovisual. Sim, é espetacular. E era uma janela para o mundo. Claro. E é o capacete. Era o formato. Exato. É o capacete de dar banana. Colocar era muito, né? Por que não, né? Como é que a gente vai construir uma homenagem, né, para o legado? Era ali em maio, perto ali dos 30 anos do legado. E a gente queria muito fazer, começar, né, esse momento fazendo uma homenagem. Então, a ideia de ir para Las Vegas era menos sobre o público ali, mas é assim, Las Vegas vai para o mundo, né? A Esfera, o que está ali, vai para o mundo inteiro. Então, como é que a gente faz uma homenagem que vá para o mundo inteiro? Porque é isso. A Senna foi o ídolo, né, no mundo inteiro, né? Então, a gente queria fazer uma homenagem que fosse para além do Brasil. Óbvio, a gente fez muitas coisas aqui no Brasil, mas eu acho que essa era realmente uma janela para o mundo. E aí, uma pergunta técnica, porque, e não me interessa valores, nem é essa a ideia, mas como que é uma empresa, quando vocês, é isso, essas reuniões, imagino que não seja um investimento pequeno, como que é um debate? Não me interessa o investimento, mas o debate interno de fazer ou não. Porque eu não imagino que seja aquela coisa que todo mundo fala assim de cara. Deve ter, vamos. Não, mas tem isso. O prós e congliações, naturações, como que vale a pena? O retorno, como é que se mede isso, entendeu? A Esfera, assim, ela veio da CPB também como ideia. E esse foi curioso, porque quando a gente sentou nessa reunião que eu falei que estava a Bianca, a Ana, a gente comentou assim, olha, um pouco de ambição, do que a gente queria fazer juntos, falando um pouco da parceria. E a gente comentou, e era uma ideia ainda. Não era um projeto, a gente não tinha todos os detalhes técnicos, nada disso, e era uma ideia. E a gente falou dessa ideia. E aí a Bianca olhou assim, e falou, nossa, assim, então foi ali que a gente falou, meu Deus do céu. É isso. A gente vai sair daqui, vai deixar de ser uma ideia, vai virar um projeto. E aí virou um projeto. E aí, obviamente, a gente também, como uma marca que faz parte da Ambev, e ABI, enfim, a gente facilmente também chegou ali no fornecedor e começou a trabalhar e transformar isso em um projeto mesmo. Porque ele nasceu com essa ideia, e a gente falou ali naquela... Não, não. E eu lembro que a Bianca olhou, falou assim, não, fechou, vamos fazer. É. É, o Felipe falou de mensurar. Eu queria perguntar se já dá pra ter uma ideia, assim, com base no lançamento da série. É muito em cima, eu sei, mas eu tenho visto muito retorno positivo sobre a série. Você falou até da experiência com o seu filho, né? Acho que vale até contar. É, porque o que eu tava contando pra ele é que eu fui ao lançamento, adorei, tecnicamente adorei, mas eu fico me cobrando esse olhar viciado. Não é viciado, é anestesiado. É tanta coisa de onde onde eu quero... Onde deixar o coração e não a partir só técnica. E hoje o meu filho não foi pra escola. E passou o dia inteiro ontem, não acordou legal. Aí eu falei, vamos ver. E no segundo, esse eu posso falar assim, olha, gente, você que vai ver a série, não tem tanto spoiler, tá? É uma história que a gente conhece. É uma história que todo mundo já conhece. Mas tem coisas que a gente fala, olha, que legal, mas será? Põe no Google, será? Inclusive o motosport.com fazendo muito conteúdo sobre... Isso existiu? Isso existiu? E a gente tá fazendo isso também. Mas na cena do GP de Mônaco de 84, eu vendo que o meu filho, eu chorei. Porque quando eu olhei nos filhos e ele fazendo perguntas, mas não sei quem, mas não sei o que, mas não sei o que. E eu lembrei que era essa a idade que eu tinha quando ele morreu. Assim, eu era um ano mais velho. E aí eu falei, agora eu entendi a missão, né? É justamente isso. Porque eu falo, no quarto do meu... Porque como eu apresento o programa em televisão, na pandemia eu fazia de casa. E o meu estúdio era o quarto dele. E tinha um quadro de basquete e um do Senna, Mônaco 84. Tanto que quando ele senta no carro na série, eu falei, João, esse é o carro do Senna que tá no seu quarto. Então quando ele começou, eu comecei a me emocionar. Então eu acho que aí, compartilhando o que eu penso de todos os envolvidos, é um parabéns. Porque se a missão fosse, não é só essa, mas se a missão fosse só deixar o legado vivo pra essas novas gerações, eu acho que já é o valor que a gente vê pouco no Brasil. Porque assim, o Senna, felizmente, tem bastante. Mas tem muito atleta, esportista, ou ídolo nacional que não é ligado ao esporte, que mereceria também mais. E a gente faz pouco. Então parabéns aos envolvidos por fazer isso. E aí parabéns pra vocês também. E aproveitando o que vocês como Guaraná, Ambev, enfim, já conseguem ter de, se não uma mensuração financeira, de outros Joões, né? O João, seu filho. É isso, é isso. A gente, obviamente, tem várias formas de medir, mas acho que você sente muito pelos comentários, as reações das pessoas. e é incrível, sim, como é muito natural a associação, a questão da brasilidade. Então você tem associações que são mais ou menos naturais. Então essa é uma associação muito simples e fácil pras pessoas entenderem e as pessoas concordam, né? Então não é algo forçado. E o ser, né? Isso, ele tem um significado que é muito positivo, assim. Ele não tem, e mesmo na série que você tem o lado dele imbativo, é um lado, ele era imbativo porque ele estava ali, tipo, querendo que, né? Que os brasileiros tivessem um espaço que era de direito, que fosse pela performance, não por ser brasileiro, não ser brasileiro. Então eu acho que ele tem coisas, valores que são muito positivos que ele carrega. Não é uma figura controversa, sabe? Assim, não é uma figura que é polarizante. Eu acho que os valores que ele carrega, assim, são muito positivos, unânimes. Então é muito fácil você captar a atenção e o gosto, sabe? Das pessoas, sabe? Através dessa associação. Próximos passos. Há mais ações previstas com a marca Senna? Tem mais algumas coisas. Hoje, inclusive, amanhã e domingo, a gente vai ter uma ação que é o Drive Interlagos, que Guaraná Antártica vai fazer na pista ali de Interlagos. Pra assistir a série? As duas primeiras, os dois primeiros episódios da série. Hoje ele é fechado, a sessão de sábado e domingo a gente abriu, venda, já esgotou. E a renda, inclusive, é revertida pro Instituto Ayrton Senna, onde as pessoas vão entrar de carro, passa ali por uma experiência, passa no S do Senna e vão poder assistir os dois primeiros episódios ali do carro como um drive-in. Achei nostálgico. Também gostei. E a gente vai ter a orquestra de Heliópolis também tocando o hino da vitória ali em Interlagos, você com o seu carro. Ali eu acho que vai ser bem emocionante. Muito legal. Muito boa. Gostei de assistir a Fórmula 1 dos anos 80 e 90 num drive-in. Num drive-in. Uma série que, né, que de uma época, assim, eu acho que realmente vai ser uma experiência muito legal. Eu vou sair daqui e vou pra lá. Boa. E daqui pra frente, eu queria perguntar sobre eventuais novos projetos envolvendo cena, né? Porque a parceria agora foi muito focada na série. Como é que tá isso daqui pra frente? A gente tem algumas coisas ainda previstas. Nada que se possa revelar ainda. É, nada, não dá pra gente entrar em detalhes, mas tem. Acho que não é algo que se encerra agora. Tem algumas outras coisas previstas. Obviamente, agora é um momento muito importante, porque é um momento, né, onde a série tá sendo lançada. A gente vai impactar, acho que, uma audiência, né, muito grande. Então, acho que é um momento grande e importante, mas tem algumas outras coisas sendo pensadas ainda pra frente. Legal. O Ayrton é um personagem bom pra esse tipo de coisa, né? Porque ela falou das controvérsias, mesmo as controvérsias dele decorriam de um senso de justiça também muito aguçado e na perspectiva do Brasil nem se fala, né? Totalmente, né? Naquela época é isso, um piloto brasileiro chegar ali na Fórmula 1, então, assim, ele precisou, né? Ele era determinado, era isso, esse senso de justiça. Isso é muito retratado na série, né? É muito legal. Então, você vê tudo que ele fez pra conseguir chegar lá, né? Acho que isso que a série é legal. E é isso, esses valores, ele precisava, ele teve garra, determinação, era muito fácil de existir, né? Naquele contexto. E ele seguiu. Show. Felipe, posso trazer agora a sua pesquisa? A pesquisa? Me conta. Porque o Sutton que tá na série, que é o fotógrafo, todo o banco de imagens dele pertence ao motosport hoje em dia. Ele é um grande sujeito. E tem uma foto que ficou muito histórica, vamos ver se você identifica. Essa é 93. Perfeito, 1993. Aí no pódio com ele tem uma pessoa importante. Esse é o Schumacher? É, que virou heptacampeão mundial. Agora, se você for pra foto ao lado, tem um senhor abraçando ele, não tem? Então, é aí que entra a antologia da foto. Esse é Juan Manuel Fangio, que é pentacampeão mundial. Tido por muitos como os maiores. Tido por muitos como o Pata Marcela. Assim, muita gente fala, ah, você não é o maior da história. Ah, debate. Ele é um 12, mas tem muita gente que defende o Fangio. E essa é uma foto, esse é um pódio que ficou histórico porque nesse pódio tem 15 títulos mundiais. 7 do Schumacher, 3 do Senna e 5 do Fangio. E isso não aconteceu nunca mais. Então, olha como é a vida. Num pódio que tem uma marca, esse pódio virou eterno. Tão icônico. Olha lá, esse é o Fangio. Olha que legal. E você vê aqui, era o... Era isso, era como é esse formatinho aqui. da Logo, né? Da Logo, é. E é muito mais fácil reconhecer esse daqui do que o de 91. É, é. É, o que é interessante, assim, muitos pódios são históricos, mas assim, você bate o olho e não necessariamente você fala, ah, isso é Spa 1990. Esse, você bate o olho e fala, isso é Brasil 93, porque isso nunca mais aconteceu, só aconteceu aí. Que honra para o Damon Hill, né? É isso. Ah, é? Ah, não. Então, tem o título do Hill, é verdade. É o Damon, do lado esquerdo, é isso. Tem 16 títulos da foto. Pobre demorou. É isso, a foto na época, né? Hoje em dia, se fosse a foto, você já vê aqui o rosto perfeito, né? É isso, é isso, é isso. Mas é, então, então, eu acho que é legal até compartilhar, né? Porque é aquilo, em 1993, a Antártica decidiu patrocinar o GP, já vinha antes, e a foto virou 100% histórica, né? O outro é ele carregando o troféu sem conseguir levantar, né? 91. Esse pódium, a gente colocou nessa exposição do Ibira, e aí as pessoas podiam subir, exatamente assim, o pódium branco, a mesma, a gente validou com a Shell, pra gente conseguir realmente usar, fazer exatamente como era na época, e as pessoas podiam subir, assim, e tirar foto, e você sabe que esse negócio do pódium, né? E esse daí, acho que foi um, esse é o de 91, né? 91, acho que é mais emblemático, a gente fez essa ação de colocar esse pódium no 1º de maio, sabe naquela iniciativa que Senna Brands faz lá no autódromo, tem uma corrida, que tem, é, a gente colocou lá esse pódium, e a gente falou, vamos, vamos colocar uma coisa mais imersiva pras pessoas subirem filas, assim, e você, e tinha a imagem do Senna, obviamente, né? Então você tirava, você podia ir ou no 2º ali, ou no 3º lugar, e o Senna ali no 1º lugar, é incrível, assim, filas das pessoas, né? Pra tirar foto, assim, e aí a gente fez de novo no Ibirapuera, tem até algumas outras, a gente tá com algumas ações também, eu tava até vendo, não lembro qual exatamente que tem o pódium, mas esse negócio do pódium, desse pódium, assim, foi muito icônico, realmente. A experiência, eu tava até lembrando de um pódium recente que tinha muitos títulos, mas não chega no patamar de Senna, ok? Era Hamilton, Alonso e Verstappen. Ah, tá. E tinha o Adrian Newey, Exato, exato. Mas é, o Manuel Fangio me cachou, queria ele, é muito antológico, e porque aqui não tem uma foto dos dois juntos, Fangio e Senna meio, sabe, um olhando o outro com uma ternura, uma admiração, é um pódium realmente icônico. Dois sul-americanos, né? que na série isso é tratado também. Que é, exato. Mas é isso, sem spoiler. Sem spoiler. Assistirei. Mas, Felipe, queria agradecer a participação nessa entrevista com o Manuel de Ana. Foi muito legal trazer esses aspectos todos, né? E como tudo isso é amarrado, porque é uma produção gigantesca, com várias marcas, tava até pensando se ia aparecer uma certa patrocinadora da McLaren no Macacão, por questões de legislação, mas no fim das contas ficou tudo muito real, e eu acho que esse é o grande destaque. Muito obrigado pela presença e faremos mais entrevistas pra abordar esse legado todo. Obrigado. Legal, obrigada a vocês. Felipe, valeu. Valeu, valeu. Valeu especial a galera que acompanhou aqui mais uma edição especialíssima de Motorsport Business. A gente volta numa próxima. Se inscreva, ative as notificações e já deixe seu like. Valeu, tchau, tchau, um abraço.